e fala galera do meu quintal e aí tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha nova aquisição pimenta bode então bora lá para mais um vídeo aí pessoal olha que beleza que maravilha de muda adquirir essa muda pessoal e tá aí ó carregada já de pimenta bode se você conhece esse tipo de pimenta deixa aí nos comentários a sua opinião ela é conhecida como pimenta bode ou pimenta de bode eu confesso que é a primeira vez que eu tô comprando uma pimenta dessa adquirindo eu já tinha visto na internet mas ao vivo assim não tá aí a etiqueta dela aqui ó tá mostrando aqui para vocês primeira mão pimenta bode aí focou legal paguei 15 reais dessa muda pessoal já desse jeito aí ó com produção olha o tanto de pimenta e também já vamos fazer a colheita aqui também primeira mão e agora eu vou tá tirando essa muda esse saco de muda né pessoal e passando por um vaso olha que beleza então vale a pena investir ó fazer uma compra dessa uma aquisição é uma pimenta pessoal eu provei uma agora e ela não é tão ardida ela é média é uma ardência média um pouco mais ardida que a pimenta que a dedo de moça e ela é muito utilizada para temperos para molho para carnes assadas é pimentas curtidas é maravilhoso quem gosta de pimenta sabe o que eu tô falando eu gosto de pimenta mas não daquelas braba lá aquelas ardidona não mas essa aqui dá para comer maravilha então recomendo para você conhecer tô conhecendo ela também é original aqui do brasil mesmo muito boa pessoal e eu vou estar passando para esse vaso aqui ó um vaso de pelo menos cinco litros tá tirando ela dessa esse saco de muda e mais antes vamos fazer a colheita também para aproveitar já esses frutos né e tá fazendo o plantio e eu vou mostrar para vocês como eu faço plantio de um saco de muda direto para o vaso né tá aqui ó essa terra já é uma terra própria minha aqui mesmo onde eu adubo com esterco farinha de osso torta de mamona e boa de café dá um resultado bom vou estar ali pegando um prato agora para já fazer essa colheita em primeira mão para vocês e olha que maravilha pessoal você já comprar uma muda com produção olha que beleza que pimenta coisa mais linda tem um cheiro muito bom não tá tirando todas essas pimentas pimentas para depois sim fazer o plantio aí ó vale a pena pessoal vale a pena fazer plantio você que não tem espaço recomendo fazer o plantio em vaso que dá resultado se ela tá produzindo nesse saco de de muda né que eu deve ter o que aí um litro você imagina então um vaso de cinco litros é produção mesmo vale a pena aí depois dá para fazer aí uma pimenta curtida presentear os parentes amigo meu pai gosta muito de pimenta também uns amigos também que gosta eu uso bastante pimenta também eu gosto de comer colocar pimenta na comida algo maravilhoso aí olha que beleza eu já fiz aí a colheita primeira mão para vocês a pimenta bode ou pimenta de bode agora vamos fazer o plantio dela então tá aí pessoal não tem segredo vamos tá precisando de uma tesoura para poder cortar esse saco de muda muito jeito sem pressa nenhuma aí ó só tá tirando aí que beleza torrão bem feito hein e aqui que eu recomendo sempre dá uma descascada aqui ó porque as raízes ficam bem compactada né então vamos dar uma uma tirada para que ela ganha força novamente aí ó para esse torrão agora vamos puxar o nosso vaso aqui e aí não tem segredo você vai abrir uma cova aí tá colocando ela aqui ó ó ó vamos tirar um pouco mais né esse torrão diminui um pouco beleza e agora aqui vamos tirar um pouco mas abrir mais essa cola aí ó faz uma cova legal pessoal e vamos voltar estou agora só encaixar ele que vai dar certo agora aí não precisa colocar o torrão pessoal muito abaixo não porque ela não pode opa que ela não pode encharcar aqui entendeu então já tá bom agora é só dar uma apreensada aqui ó para firmar esse torrão pronto tem segredo nenhum tirar um uma planta um saquinho de muda e fazer a transferência muito fácil já deu certo agora deixa eu mostrar como ficou o resultado aí pessoal como que fica bonito em olha isso que plantio maravilhoso agora tá num vaso 5 litros olha como que ela ficou bonita nesse vaso vocês viram que não tem segredo e aí você já pode fazer uma régua não tá fazendo uma boa rega na primeira e depois você pode regar uma vez por dia a primeira faz exagerada mesmo para essas raízes já começar a sentir essa nova terra esses nutrientes a pimenta pessoal ela gosta muito de sol não tem que deixar ela tomar de 4 a 6 horas de sol pelo menos para ter sucesso na produção então esse é o vídeo mais um plantio mais uma aquisição para o canal pimenta de bode ou pimenta bode então se você gostou deixa teu like se inscreva no canal vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais que Deus abençoe cada um de de vocês e até o próximo vídeo com mais conteúdo valeu fui